O seu judio O seu judio AAAAAAA! AAAYAAAA! AAAAAAA! Estou a ser violentado! Ai! Pessoal, vamo perder! Pronto. Já fui. Já fui! Já fui! Pronto. Já caí! Pronto. Pronto. Já cai. Boas, pessoal. Meu nome é... Dicep... Ai que estupidez. E então vou aqui trazer-vos mais um episódio de Call of Juarez, aqui que tenho que bater neste indivíduo, ai meu, ele dá-me ai, anda lá, anda lá, Explosions, ai ele exploda, ele morre, vai tudo, vamos embora, continuemos, aqui a jogar este jogo fantástico, talvez, talvez, um dos melhores jogos do Western de sempre, ai tal, WhatsApp e Red Dead Redemption, eu nunca joguei, nunca joguei, mas estava a jogar, sinceramente, sinceramente, é um jogo que está na minha, ah, filha da mãe, mas eu como não sou possuidor de uma PS3, não poderei nunca jogar isso, nunca, nunca, ao menos que alguém me queira oferecer uma PS3, que sinceramente é algo que eu duvido, Com o jogo! Mas ah.. ok, tal, e quando se sair assim, uma PS4, eu vou! Vou, 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 vou comprar já de seguida, a correr! A correira! A correira! A correira! Faiiii! Boa! Assim mesmo, este aqui é umainta pujilista! Pujilista? Parabéns aqui, chat! Há um negócio não!!!! Precisamos falar! Elah, deixa você de consumer! Não esqueça de sorrir! Check out! Leave! I demand a blowjob. Billy? What's wrong? What are you doing here? My parents are dead. Murdered. And everybody thinks I did it. Murdered? They were dead when I got there. Slaughtered. My ma was laying there and all and the reverend came running and saw me and everybody started shooting so I ran. What do you want me to do? Help me. How? What can I do? Billy, you shouldn't have run. You should have told them the truth. You think they'd believe me? They made up their minds. And nothing I can say is ever going to change that. You don't know that. You never thought you'd beat Chet, but you did. You've got to trust yourself a little bit. You've got to trust that others are going to see the good in you. What the hell are you doing back here? Mr. Ferguson! Molly! What the hell are you doing? What the hell are you doing? Dad, stop it! What the hell? You always told me that the only important thing about a person is what's in his heart. Well, I'm in Billy's heart and he's in mine. And if you care about me at all, you leave him be. What the hell are you doing? The reason you're walking out of here alive is because of my daughter. But Billy, I swear to God. If I ever see you again, I will take your life. And you get the hell out of here and you never come back. You're letting him go? Shut up, Chet. You beat your fair, so you've got no say in this. Oi! Ei! Oh! Taio Ray! Ei! Explosions! I'm fucked. Oh, agora que tava... Aqui... I see the angels of death. No! They're gazing down upon me. Oh my god! They must be guiding me because I found the boy's trail swiftly. Hehehehe. He's heading towards inhabited areas. He must be in despair. He has to know the end is near. By his tracks, I can see he's limping. He's injured. He's wounded. He's injured. 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 Vamos lá continuar então. Agora com o Ray. Ah, que gráficos fantásticos. Olha para isto, meu Deus. Olha para isto. Isto sim. Isto sim. Ah é! Crises e tal. O que é? Meu menino. Vai jogar Call of Juarez e já falamos. Pronto. Ah. Estou cansado. Índios da morte. Não. São índios. Índios da morte. Oh, oh. Meu menino. Ah, mas é caladinho que... Tu és padre, não és um índio. Cheira à natureza. Isto é maconha. Isto é maconha. Isto é maconha. Não, não é maconha. Isto não é maconha. Ok. Como é que nasceu ali uma árvore? Eu pergunto. Mas pronto. Não interessa. Aquela semente... Está sendo uma semente fantástica. Eu já não estive aqui. Ah, mas era com o Billy. Tens razão. Tens razão. Tens razão. Sempre razão. Oh, está ali. Vem o padre. Uau, os ángeles desaparecidos. Os filhos de Satan. E eles estão aqui para proteger-lhe. Oh, oh, oh. Eles não estão a proteger o Billy. Tu é que estás a invadir o território deles, não achas? Onde está mais? Para baixo. Mandriões aqui. Mais índios. Angels of Death. Explosions. Matou, matou. Esta arma é fantástica, meu. Ah, forx, 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 forx. Tem uma pontaria que também é uma coisa doida. Filha da mãe. Pronto, aquele já está. Ai, 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 fantastico. Ai, está lá, fantastico, fantastico. É muito bom, muito bom. Ai, eu estou cheio de meixões. Isto, isto aqui. Eu estou com uma pontaria que é uma coisa incrível. Já está. Já está. Oh! Filha da mãe. Mas já não tinha morto estes gajos no outro... O que é isto? Ele estava... Vais pensar que eu sou algum porco para andares aí com um machado a agredires as pessoas. Ai! São nada civilizados estes senhores. Uma pessoa aqui a passear de fato a gravata com uma espingarda na mão. Ficou uma bíblia. Já está a bíblia. Vamos ler um bocadinho. Olha que paisagem. Com que medida que você conheça, ela será medida em você. E mais vai ser dado a você. Não andavam em aviões. Senão o... Ainda pensava que eles iriam explodir armados em terroristas. Oh! Headshot! Headshot like a boss. Like a motherfucking boss. Shhh! 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 Oh menino, eu queria ver se acabava também isto rápido. Por isso não... Não me matem se faz seu bolo. Pronto. Se pudesse. Se pudesse. Fogo não estou a ver nada. Estou a ver nada. Nada. Sabes que é nada? É nada. Nada é zero. É zero. Nada é zero. Zero é nada. Nada é zero. Ah, graças a Deus. É isto. Já está a ferver. Já está a ferver. Já está a ferver. Como a ver? Já está a ferver. Onde está o menino? Está a ver. Mata bicho. Mata bicho. Mata bicho. Mata bicho. Mata bicho. Ah pá. Precisa haver... Olha esta música está triste. Oh 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 oh. Ai que ridículo. As pessoas que veem isto devem pensar. Este cajo deve ter algum problema mental sério. Não pois. O que é que vocês querem que eu vos diga? Oh outra vez. Morreu. Morreu e o que? Não dropou nada. Dropou este. Estava aqui uma menace. Parecia que sim. Fogo. Realmente os gajos que fizeram este jogo não tiveram trabalho nenhum. Nenhum. Sabem o que é zero? É nenhum zero. Zero é nada. Zero é nada. E agora como é que eu vou descer daqui? O gajo não tem corda. Cuidado padre que já estás velhinho. Para aqui. Vai haver aqui um load game. Um save game. Não vai haver nada aqui. A borboleta. Onde é que está a borboleta? Eu quero a borboleta. Desapareceu a borboleta. Enfim. Ui. Loading. Loading. E lá está. Loading no mesmo sitio do outro video. Do outro video. E o que é? Continua a não haver música ambiente. Eu acho que vou começar tipo a pôr nestas partes assim. Uma música assim. Tipo daquelas músicas de elevador. Do shopping e tal. aters. Tão gostar. Um. 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 Bom, já está, já está, já está, ainda não está, está, please wait, estou a waitar. Bom, já está, já está, esta música continua triste. Alto! Não, só quero uma borboleta. É, 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 nos tempos correm, tempos são muito, muito sensíveis nestes... Pronto, outra vez, já não tinha morto estes lobos. Bem, ao menos assim que causo-lhes menos transtorno, menos stress. Já está, já está. Não há mais lobos? Por que não há mais lobos? Então, se não há mais lobos, por que continuar esta música? Hoje eu estou todo contra, se dá-me apetece fazer barulho. O que? Eu sou um padre. Eu sou o rei do Senhor e na minha mão eu peço a sua espada. Eu estou procurando um jovem chamado Billy. Billy Candle? Você está procurando... Ty? Eu sou Tom Mansell. Este aqui é Ty Stewart. E estes são os McLeod brothers. Nós somos rangers Texas. E temos uma parceria para os jovens. Nós acreditamos que ele está lá naquele rancho. E trabalhando com uma gangue de rustlers. Leado por um homem chamado Ferguson. Eles estão precisando levar um pouco de inferno. Eu ouço que Ferguson tem uma garota. Young, bonita e... Shut it McLeod. Padre, se você sabe como usar esses hotlegs. Nós podemos usar ele. Um tiro nessa... Um homem que não usa armor como o teu. Eles disseram que o ver ele era como olhar para os olhos da morte. Mas ele não era um homem de Deus. É bem o contrário. E então agora ele está... Provavelmente puxando as daisias. Vamos lá então. Vamos embora. Pessoal vou desligar o microfone. Acho que vou espirrar do caminho. Acho que vou espirrar do caminho. Acho que vou espirrar do caminho. Peraí. Não. Não estou espirrar. Não vou espirrar. Fogo de teste. Estes pollens aqui do jogo estão uma... Coisa. Também o episódio deve estar quase a acabar. Agora? Não? Não quer. Não. Vamos trazer alguma coisa para eles. Vamos matávamos todos. Porque eu quero eles. Não. Não. Não dá. Não dá. Estou em badia e propriedade privada. Mas todos que amam os malos, amam os malos. É. Rockstar. Eu te amo Rockstar. Eu te amo Rockstar. Eu te amo. Mas a gente tem A5 para o PC. Eu aqui. Eu a matar indivíduos. Em cima de um cavalo. É preciso ter classe. É preciso ter classe. Mas não é a carta classe. Morri. 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 Ah. Vais ficar por aqui pessoal. Se gostaram do vídeo. Mantenham gostos e subscrevam. Se não gostaram. Mantenham dislike e não subscrevam. Eu sei que hoje o vídeo foi assim meio maluco. Porque eu já não gravava há muito tempo. Pois já tinha partido o jeito de gravar. Ah. Só estava agora. Mataram um pouco de saudades de gravar. Ah. Eu gostei. Ah. O próximo vídeo já sai melhor. De certeza. Por isso. Beijinhos abraços e. Pau.